Bom dia, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de bochão! Daquele jeito, né, mano? Não fique de Londrina, rapaziada! Voltei pra minha cidade Já tem uns dias, né, que eu voltei pra minha cidade Vocês sabem disso, né, mano? Mas é que... Eu não tava conseguindo gravar, galera Nos últimos dias aí eu tive problemas, mano Eu sei que vocês sentiram minha falta Mas eu vou explicar tudo, beleza? Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Que você vai me ajudar grandão Deixa o like no vídeo Vamos arrebentar o like do vídeo, rapaziada Dá voadora no like Voltamos pra Londrina E, mano Renato, tinha ido pra São Paulo, né, galera? E voltamos no começo do mês, né, velho? Mano, tava chovendo muito E Londrina no começo do mês Aqui em Londrina, assim, ó O tamanho do trator no meio da rua Tava chovendo muito no começo do mês Aqui em Londrina Eu não consegui gravar nada No começo do mês Mas graças a Deus Tinha os vídeos aí Dos rolês de São Paulo Que eu acho que vocês até enjoaram, né, mano? De tanto vídeo de São Paulo Que eu postei Mas beleza E, mano, logo depois Eu fiquei doente, mano Tipo assim, eu já tava com esse ombro ferrado Por causa do acidente lá Mas beleza, o ombro melhorou, tio O ombro melhorou Só que depois disso Passou uma semana dessa chuva Eu peguei uma gripe, mano E essa gripe Enflamou minha garganta E nisso aí, tio Mano, eu fiquei uma semana Sem sair de casa Uma semana sem sair de casa Fiquei, tipo assim, uns 3, 4 dias Sem conseguir comer Eu tava muito ruim, galera Tava muito ruim mesmo E, mano, aí não tem como, né, tio? Não tava conseguindo nem mexer no meu celular, mano Eu tô mais gravado, tá ligado? Não conseguia falar Por causa da garganta ruim Eu tô melhorando só agora Mas já melhora daquele jeito Já volta fervendo Entendeu, galera? Então não é por mal Não é por preguiça Não é porque Eu abandonei o canal Eu tô curtindo a vida, não É porque eu tava mal mesmo Não tem como Vocês me conhecem Vocês sabem que eu gravo mesmo Eu fui pra São Paulo, né? Gravou um monte de vídeo Voltou, era pra gravar um monte também Errou Era pra gravar um monte também Só que doente é foda, né, mano? É pânico no busão, tio Voltamos, Londrina XJão Tava com a saudade da XJ, rapaziada A XJ tá a coisa mais linda do mundo, mano A XJ eu levei ela pra lavar, mano Lavei num lugar especializado Vou mostrar pra vocês aqui Gente, que tal o negócio, mano? Nossa Senhora Agora eu tenho orgulho de mostrar Olha aqui o jeito que tá brilhando Minha moto Minha moto tá brilhando Ela tá impecável, mano Olha o escape dela Olha o escape Olha o jeito que tá Que tá cromado o negócio, mano Foi polido A moto tá, mano Tá muito linda Minha XJ, mano Minha XJ tá 6, mano Então, mano Tô feliz, hein, velho A moto tá brilhando Do jeito que eu gosto Ai, o povo do busão pira Voltamos, Londrina Voltamos daquele jeito, hein Vou gravar um daily vlog pra vocês Vou trazer uma novidade aí pra vocês Coisa que vocês estão querendo Faz tempo, tio Vocês estão pedindo Faz tempo mesmo Faz tempo Vocês vão ver Se não for pra causar Não é nem sair de casa, né, mano Você Londrina, doidão Londrina Vamos ver como tá Nossa amiga câmera Entendeu, galera? Então, graças a Deus Eu tô melhor Graças a Deus Minha mãe ficou junto comigo Cuidou de mim Porque eu tava mauzão, mano Nossa, eu tava muito mal, mano Falei, agora eu morri, mano Já era Faleceu hoje Mike 021 Falar uma garganta Foi pra quimba Já era Mas graças a Deus Mas graças a Deus Nosso pai é forte Nosso Deus é bom Tô aqui vivão Vivão, moleque Vivão, cacete É, foda, mano Fica doente Derruba o cara Vamos dar um rolezinho aqui Um pouquinho Um pouquinho berra mesmo Um pouquinho berra mesmo Um pouquinho berra muito Sodei o escape Porque naquela rampada Que eu dei lá Em São Paulo Que eu quase caí Raspou o escape no chão E meu escape Ele já quebra Sem bater Então você imagina Foi um buraco no escape, mano O som tava tudo Tudo abafado Tudo feio Aí eu tirei, né, mano Tirei Mandei soldar Soldou Já deu aquela polida A moto tá trincando De bonita, mano Ô, moto foda Dá porra Esticadinha Oh, my God Mano, a motoca tá invocada Como se fosse Essa moto me orgulha, moleque Essa é a minha XJ6, né, parça Essa é a minha XJ6 Minha XJ6 Minha moto Minha moto muito foda Minha moto causa pânico e tudo E volta pra Londrina, né, tio Quem diria, hein, ladrão Voltando pra Londrina Desbravando Londrina O bagulho é louco Meu irmãozinho ali Já com o celular na ouvida Já passou gritando O cara falou Porra, mano Tô falando no telefone Tô no meio da rua No meio da rua Um pouquinho Um pouquinho berra mesmo Tiozinho Vai ficar em choque Que é silêncio E volta pro seu quarto Na rua não tem silêncio, não Eu também queria silêncio Todo dia Quando eu tô gravando Mas não é bem assim, né Tô gravando Tão os pedreiros Lá de casa Batendo Passa caminhão na rua Causando E aí E aí Nós também se fode Com o barulheiro da rua, tio É Tem uns caras que Parece moça, né, mano Que choradeira, né, tio Uma choradeira da porra, mano Pra que essa choradeira aí Você é louco Ai, ai Agora o x-jotão ficou zero, mano Tá limpinho Graças a Deus Tava muito sujo, mano Tava, tipo assim Tava triste Sabe, galera Sabe quando você vê assim Desanima Você fala Nossa, mano Isso tá uma porra, mano Tá suja Tava nojento, né, cara Tava nojento, né Tava, tipo assim Ó No jeito que tá aí Não dá, não Aqui, ó O negócio aqui tá meio mole ainda Mas de boa, né, mano Olha aqui, ó Olha isso Meu Deus do céu Que baderna Que tal o bagulho Tchulho O negócio tá zoadão Tá loucura Tá sendo de louco mesmo O negócio Pesado Acho que logo vou viajar de novo É Né Tá desbravando o mundo, né, mano Foda-se Fazer o quê Trazer vídeo novo pra vocês Vamos ver se nós gravamos Um daily vlog lá em Natal Tô indo junto com o Alan Logo, logo Tem vídeo novo disso Esse vídeo aqui Tá em tempo real, tá, galera Tá gravado no dia mesmo Porque Tô sem nada de vídeo Eu tinha que trocar ideia com vocês Eu tinha que falar O que que aconteceu Por que que eu sumi Porque Eu tava tão doente Que eu não consegui nem avisar direito No Facebook Nada Fiz umas postagens no Insta lá Só quando eu melhorei A galera não tava nem sabendo De nada, tá ligado Nós tava Já era, tio Nós tava, tipo assim, ó Assim, não dura até Do jeito que eu tava Não durava uma semana Tava conseguindo nem mexer no celular, louco Vai vendo Pela ponta do cara Não consegui nem mexer no celular, mano É porque o negócio tá feio Já peguei o interesseiro aqui, hein Já peguei que eu lembro Lembro como se fosse ontem Um dia que eu peguei aquela interesseira E levei ela pra esse rumo aqui Deixei ela a pé lá embaixo Tá rolando ali, tio Os caras tão pintando ali o negócio A gente vai ter ido pro outro lado, mano Mas não vai ficar preso aqui, mano O pessoal da CMTU tá pintando ali o asfalto, tá ligado? Achei que já era logo uma blitz Falei, pronto Documento Já era Saudade, documento Documento, volta Volta, documento As gatinhas do hospital, ó Moleque, deve ter um hospital aqui Vou falar pra você Ó, vale a pena parar no sinaleiro, ó É significado de tanto faz aí pra mim Tá ligado? Aí, mano Aí eu tô nem... Caso com todas Com todas Foda-se Demorou, rapaziada? Vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Amo vocês Me desculpe a ausência Tô de volta, moleque Tô de volta E tô de volta mesmo, hein Tô de volta de um jeito que vocês nem imaginam Demorou? E é nóis Até a próxima, hein Valeu Fui!